Macabidade é um snap É aqui sim o meu mestre app Passou o tempo da cor É tec-toc, tec-toc É, é O aconselho é mais polvo e caí de nó Mas não é por stop Eu tenho que chegar no momento Tudo é o mestre, só o meu sentimento Seguro, agora eu estou contente E agora a alegria está a dominar o meu pensamento Mas a alegria está realmente a dominar Ofta um parte fake de mim que apresentar É isso a real realidade Ofta diz para mim eu vou aceitar E não vou desaprobar, abandonar e rechazar Mas para quieto um rato e meditar Passou de verdade, meu coração está preocupado De conta a dor de renda e mim eu vou aprobar Sendo que a dor de Deus já me está acima E sua vida para mim é a entrega E mais que a dor de todos meus amigos e meus seguidores E mais que a dor de renda e mim eu vou aceitar E eu vou aceitar isso que sim E se eu realmente te importar E se eu realmente te valorar E eu te amarei E eu, jovem, eu vou aceitar nunca mais se esquecer Que eu vou colar, família, status, paia, barrio e sobrar E se eu realmente te importar Mas eu vou te realmente estimar E valorar e salvar E se eu realmente te importar Um like, follower ou subscriber mais E agora, viremos A 1990 eu me igreja E o stone E o exemplo A dor é se eu queita E agora, viremos Não meislam Se eu Rubem E as eu Agora to É momento Para A O Viremos Par ogra O Artень O O Elizabeth Tire Você É Viremos Capaz Pero bota queda pegada em bom tempo Of bota entre gamas